Pessoal, respeito do acidente que eu sofri ontem, né? Muita gente tá perguntando aí se eu tô bem E eu já tô falando que eu tô bem Outros perguntaram se o pé de pano não morreu Eu falei, não, o pé de pano não morreu, claro que não Ele usa o cinto de segurança, né? Pé de pano Pra andar com o Léo só o cinto de segurança Tem que usar até o Santo Antônio Que isso, pé de pano? Se as pessoas acharem que eu sou um péssimo motorista Ele é tão bom que até bateu o carro O choro é livre, não dá pra gente reclamar É isso que tem Tem certeza que fosse o pé de pano dirigindo Com certeza nada disso teria acontecido Isso, 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 isso Mas na verdade, pessoal, eu não fui culpado não O culpado também sequer é o bebê É que eu passei álcool em gel, né? Só pode ver que tá no carro aqui o álcool em gel Passei ele na mão Aí, né? Álcool e direção não combina Mas tá tranquilo, pessoal Foi nada aqui, ó No carro foi só uma batidinha de nada Que aconteceu só isso aqui, ó Tá vendo? Só esse rachadinho aqui Nada que alguém aí no martelinho de ouro não consiga resolver Então fiquem tranquilos Eu e o pé de pano tá super tranquilo Mais ou menos E muito em breve tem vídeo aí no canal, né? Então inscreva-se no canal Porque logo, logo a gente volta ao normal Foi só um susto E a gente tá vivo, né, pé de pano? Eu tô vivo, né? Mas você dirigindo não sei até quando É mais seguro Cavalgar no pé de pano Do que andar comigo na direção Forte abraço, pessoal Deixa o like aí Isso eu não vou admitir É bom, pessoal Já ir se acostumando aqui conosco É assim, tá ok? Um forte abraço Couple Tchau 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 Tchau